Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro eletrista instalando o Educa Drives e eu vou parametrizar o FC202 da linha VLT da Danfoss com variação da velocidade de 4 a 20 mA ou seja, o sinal da variação da velocidade vai ser de 4 a 20 mA vindo do sinal do terminal 54 muito utilizado aí no campo de batalha esse sistema às vezes o pessoal acha que precisa do sistema de controle PID e não apenas com a variação de sinal de 4 a 20 mA já resolve o problema e fica até melhor no sistema ou seja, 4 a 20 mA esse sinal pode simular aí pessoal um transdutor de pressão lembrando que tem que ligar o transdutor de pressão na fonte insere com a fonte do inversor porque precisa de uma fonte ali para alimentar o transdutor de pressão ou um medidor de nível no campo de batalha eu vejo muito utilizado no sanamento o setor de sanamento com o medidor de nível e primeiro eu vou programar para quando estiver em 4 mA for 0 Hz e quando estiver em 20 mA for 60 Hz e na sequência eu vou fazer a inversão que também é utilizado muito aí no campo de batalha 4 mA vai variar de 4 mA a 20 mA e quando for 4 mA vai ser a velocidade máxima 60 Hz e quando for 20 mA vai ser a velocidade mínima 0 Hz entenderam? muito utilizado aí no campo de batalha também e olha que interessante vocês também vão perceber que no campo de batalha existem certas percas o sinal não é exatamente 4, exatamente 20 mA possui certas percas por quê? porque é um sinal em mA é um sinal muito sensível pessoal e você tendo, entendendo esses tipos de aplicação e entendendo essas percas vai ajudar vocês a parametrizar o seu drive independente da marca ou modelo em apenas 30 minutos beleza? bora lá então pessoal aqui eu tenho então o inversor de frequência FC202 Danfoss ou Aquadrive e eu vou parametrizar aí conforme comentado a variação da velocidade pelo sinal de 4 a 20 mA tanto proporcionalmente quanto inversamente proporcional primeiro o passo a passo proporcionalmente e depois na sequência o passo a passo aí inversamente proporcional aqui embaixo eu tenho o 12 com os 8 que eu vou partir comando dois fios e aqui o terminal 54 com 55 vem o sinal de 4 a 20 mA o sinal de 4 a 20 mA que está simulando aí um controlador um transmissor de pressão lembrando que se tem o transmissor de pressão a maioria dos transmissores de pressão tem que ligar em paralelo com a fonte para ter uma alimentação nesse sistema desse transmissor de pressão caso venha o sinal do CLP ou do medidor de nível aí não precisa então lembrando esses detalhes aí tá aqui eu vou tirar a tampa e verificar o sinal aqui 54 A54 sinal A54 tá um pouco dá pra ver ali A54 o lado do U ele tá ele é como tensão e lado do I é como sinal de corrente da entrada analógica 54 A54 essa entrada analógica o sinal vai ser de 4 a 20 mA então tem que estar na chavezinha I está na I tá pro lado de cá pro lado de cá aqui caso não esteja aí a chavezinha I pro lado de cá altere sua chavezinha pro lado você faz a alteração aí tira o display e faz essa alteração você também pode verificar no parâmetro considerando que os parâmetros estão padrão fábrica tá pessoal do UFC 202 serve também pra programação aí da linha UFC 302 301 102 serve essa programação também tá pessoal que eu tô realizando aqui é primeiro passo eu vou no menu principal vou na operação no grupo 0 e vou no 0 traço 01 entre vou deixar o código 28 que é o português não ok mudei o código na sequência eu vou no 0 traço 02 e a unidade de velocidade eu vou mudar pra hertz para trabalhar com a unidade de velocidade em hertz tanto faz tá pessoal mas eu gosto de trabalhar particularmente gosto de trabalhar em hertz fica mais mais fácil aí eu acredito e eu já alterei aí ok é importante para você parametrizar o seu drive em 30 minutos essa aplicação é importante você verificar primeiro se os sinais aí de tanto o sinal analógico quanto o sinal digital está está chegando observe que são vários grupos aqui tá dessa linha o foco desse vídeo não vai ser programar os dados de plaqueta do motor e sim programar esse comando para o sinal de 420 mAh e o sinal invertido aí de 420 mAh muito utilizado aí no campo de batalha o pessoal pede bastante independente da marca ou modelo é muito utilizado às vezes o pessoal acha que precisa num P&D e utiliza e na verdade ele precisa só de um sinal de 420 mAh modulando e e fica bem melhor o sistema entendeu é muito importante aí pessoal então primeiro antes de parametrizar em 30 minutos verificar aí se o sinal está chegando leitura de dados se vai na leitura de dados você vai na opção entradas e saídas entradas e saídas digitais então verifica se o 12 com o 18 está chegando ó o bit virou para 1 ele está chegando o sinal verifica o contato porque às vezes no campo de batalha você acha que é a programação e não é o comando aí que teu que não está perfeitamente estado não está não está bom e aí você acaba não não conseguindo beleza perde muito tempo né perde bastante tempo aqui o sinal está ligado no sinal 54 ó definição no terminal 50 corrente por quê? porque mudou uma chavezinha lá atrás entendeu ele é só um sinal de leitura aqui ó somente leitura eu cliquei para mudar pareceu a frase somente leitura e está confirmando que realmente a chavezinha está para o lado da corrente não precisa alterar ela e aqui o sinal da entrada analógico é 54 ele está dando 3.8 miliamperes esse sinal que eu tenho varia de 4 a 20 miliamperes porém tem uma pequena perca aí né normal no campo de batalha você vai ter essas percas de vez em quando principalmente se o cabo de 4 a 20 miliamperes for muito comprido tem uma distância muito grande do seu inversor ou passar por cabos do motor ou outros cabos que tem uma indutância alta é o sinal 4 a 20 miliamperes ele é um sinal muito secílio então você vai ter percas ou até mesmo interferências então ele está chegando 3.8 nesse inversor subindo o sinal aqui ele vai subir e vamos ver até onde ele vai 19.872 20 miliamperes aí arredondando tá pessoal é o sinal tem um pouco de perca como eu disse normal aí no campo de batalha e você pode se deparar com situações dessas então ele está chegando o sinal está chegando o comando está ligado certo então você ok tirando essa perca que podemos ajustar depois ele está chegando o sinal ele está chegando o sinal aí e você no campo de batalha aí vai ter esse problema agora mas a questão do comando está ok você não vai perder tempo do comando antes da sua programação você vai parametrizar em menos de 30 minutos esse drive então vamos lá o primeiro parâmetro que eu vou apertando my menu voltando o menu principal aqui vou na referência 0 ampas o grupo 3 eu vou no 3-03 vou subir a frequência porque a frequência máxima de trabalho eu quero em 60 hertz vou voltar vou no 3-1 que vai do 1-10 até 1-17 e vou na opção 3-15 que é a fonte da referência 1 minha fonte da referência 1 eu quero a entrada na lógica 54 e não a 53 alterei para ser a 54 vou também no nas rampas rampa de velocidade vou deixar uma rampa depende muito da aplicação vou deixar em 20 segundos aqui tempo de rampa de aceleração e aceleração vou deixar em 20 segundos aqui para vocês ok e para essa aplicação aqui eu volto agora pessoal eu vou lá no grupo 4 os limites limite do motor sentido horário e 4-14 vou deixar em 60 limite superior da velocidade do motor deixo em 60 hertz 4-14 ok pessoal agora eu vou no 5 que é das entradas digitais e vou desativar o 27 que padrão fábrica ele vem na opção 2 e se você não fazer o jumper ou não desativar não vai partir seu FCVLT sem operação vou desativar ele observe aqui que mostra o anterior e mostra o que você mudou show é agora pessoal eu vou lá no terminal entrada analógica e vou na entrada analógica 54 entrado na lógica 54 nada mais é do que o sinal aí que vamos trabalhar aí então observando o 6-22 é o sinal mínimo de corrente isso é varia de 4 a 20 miliamperes ok se você quer ajustar esse sinal mínimo para exatamente como está chegando dá também mas primeiro vamos deixar no 4 a 20 miliamperes e depois vamos ajustar esse sinal com o terminal com a leitura que está vindo então o sinal mínimo é o 6 traço 22 é o 4 miliamperes na prática não considerando na teoria não considerando a perca é o 6 traço 23 é o 20 miliamperes o 6 traço 24 é o sinal mínimo em hertz 0 hertz ou seja quando tiver 4 miliamperes vai estar em 0 hertz e o 6 traço 25 é o sinal máximo ou seja quando tiver 20 miliamperes vai estar essa frequência e a gente quer a frequência de 60 hertz então mudar aqui 60 hertz perfeito agora eu vou nada mais no status aqui vou ativar ligar liguei e agora eu vou subir a referência o sinal de 4 a 20 miliamperes então subindo subir a máxima subir a máxima acendeu 59.5 aqui está o ganho e ele está fazendo a rampa de 20 segundos vai chegar até o 59.5 0.4 hertz o que? 59.6 chegou a 59.6 Alan porque não chegou a 60 e o sinal está em 20 miliamperes vamos lá no grupo 16 16 entradas e saídas 54 19.8 19.883 entendeu? conforme eu vou baixando vai baixando a frequência vai baixando também eu baixo o sinal de miliamperes e baixo a frequência Alan, eu quero botar a entrada na hora de canto e quatro na tela principal ali quero botar ela na tela principal aí para verificar é possível também deixa eu desligar agora que eu desliguei ele vai fazendo a rampa o menu principal operação display display lcp posso deixar aí na entrada na lógica info dá um info está a entrada na lógica 33 essa aqui vamos deixar a entrada na lógica 54 opa info vamos lá ó info entrada na lógica 54 pronto agora esse aqui está a entrada na lógica 0 traços 21 linha do display 1.2 esse é 1.1 vai ter a 1.2 que é essa e 1.3 bem no canto aqui no status vocês vão ter nem melhor essa é 1.1 essa é 1.2 e essa é 1.3 essa é a principal e essa é a secundária e eu fui na 1.2 e mudei para sinal do 5 terminal 54 que estava sinal do terminal 53 legal e aí pessoal eu vou agora partir partir novamente observe que se deixar em mínimo olha ele pula para 3.879 mA então o ideal no campo de batalha aí é eu ajustar não para 4 mA para 3.879 por quê? porque vai dar mais mais preciso né e a máxima vamos ver porque tem a perca pessoal é normal ter essa perca no campo de batalha você vai ter essa perca entendeu? e isso vai aí ter um ajuste mais fino na sua na sua programação do seu drive 19.9 aí a referência chegou a gente miliampere vamos ver está subindo fazendo a rampa 59.6 e não está exatamente 60 Hz tá 19.9 entendeu? aí você desliga e o que você faz? vai lá no grupo na entrada analógica 54 vai enquanto isso o grupo da entrada na lógica dá o mais mínimo para voltar aqui de volta o grupo da entrada na lógica 54 e aqui a mínima quanto que estava dando a mínima? 3.879 não era? 3.879 então vou botar 3.88 aqui a mínima 3.88 no campo de batalha aí você pode se deparar com isso e a máxima está na 19 19 883 88 deixa 19.9 né 19.9 ok agora vamos testar ver se vai estar mais preciso aí ele está subindo já está no 19.9 ele vai chegar a 60 Hz o próximo de 60 vamos fazer esse teste agora né pessoal como é que ele vai se comportar chegou 60 ajustamos aí para ele chegar aos 60 você pessoal vai se deparar isso no campo de batalha e você pode fazer esse ajuste nos parâmetros aí que eu passei entendeu tem empenho o sinal 420 é muito sensível muito sensível porque a batalha é muito sensível e vamos ver a mínima como é que está baixando até para o 3.879 ele vai chegar a 0 Hz está fazendo a rampa de desaceleração e aí chegou exatamente a 0 Hz perfeito está funcionando aí a variação de 4 a 20 mA quando for 4 vai ser 0 Hz quando for 20 mA vai ser 60 Hz a LAM peraí eu não eu não quero muitas aplicações pessoal muitas aplicações medidor de nível até mesmo em transmissor de pressão às vezes dependendo da marca ou modelo no campo de batalha você vai se deparar com aplicações que vai precisar tal o inverso isto é quando for 0 mA você querer estar nos 60 Hz desculpa quando for 4 mA você querer estar nos 60 Hz e quando for 20 mA você querer estar nos 0 Hz principalmente nos medidores de nível do sistema de tratamento esgoto nos saneamentos já ouvi também caldeiras utilizando esse sistema transmissor de pressão transmissor de temperatura querer esse sistema de versamento proporcional tem como você fazer isso como faz vamos aqui desligar e você vai alterar dois parâmetros pessoal na linha VLT FC dois parâmetros aí você vai alterar vou aqui no menu principal novamente vou no grupo 6 entradas ionológicas no terminal 54 que é o que estamos utilizando ele está variando de 3.88 a 19.9 mA perfeito agora aqui aqui é relacionado a 4 mA ou seja quando está em 4 mA você quer que esteja quanto 60 Hz e aqui é relacionado ao 20 mA quando está em 20 mA você quer que esteja quanto 0 Hz então você faz essa inversão do 6-24 e 6-25 entendeu e aí vamos testar fui no status parti aqui o drive e ele está em 14.8 mA chegou a 19.3 Hz agora agora eu vou abaixar para 4 mA estou abaixando ele está subindo está inversamente proporcional 3.879 está subindo e vai chegar aos 60 Hz fazendo a rampa de aceleração que nós botamos de 20 segundos eu botei chegou aos 60 Hz isto é quando está em 4 ou 3.8 aqui no campo de batalha não vai ser exato frequência máxima 60 Hz e agora você subindo está abaixando a frequência inversamente proporcional chegou aos 20 mA aí tem que se desligar chegar aos 0 Hz está fazendo aí a rampa de desaceleração se desligou entenderam pessoal subiu um pouco aqui subiu um pouco o sinal 3.4 está subindo a 24.4 estabilizou por quê? porque o sinal estabilizou beleza pessoal operação aí 4 a 20 mA diretamente proporcional finalizado operação 4 a 20 mA inversamente proporcional finalizado se você quer saber sobre parâmetros aí dados plaqueta do motor da linha FC VLT VLT da Danfoss temos outros vídeos aí relacionados sistema de controle PID também temos outros vídeos relacionados beleza desligar aqui operação finalizada vem interagir mais no mundo dos drives ficou com alguma dúvida sobre essa parametrização tanto a questão aí diretamente ou inversamente aí proporcional a variação da velocidade com o sinal comente comente aí estamos à disposição para lhe auxiliar a parametrizar qualquer drive em apenas 30 minutos isso mesmo qualquer inversor de frequência dependendo da marca dependendo do modelo estamos à disposição de vocês um abraço e até a próxima a próxima